E nós vamos falar agora de comida. Já mostramos a comida natural, que é uma tendência hoje. Hoje a gente vai mostrar outras possibilidades, né Tina? As pessoas estão aceitando bem essa... É demais. Todo mundo está interessadíssimo em conhecer, né? Todo mundo fala, um alimento natural, vamos lá, o que é? Além dos cães adorarem, né? Quem não gosta de uma comidinha, não tem jeito. O cão vê a raçãozinha, que é boa, lógico, excelente. A gente sempre fala, quando a gente fala da alimentação natural, não está desmerecendo a ração industrial. Ela tem toda essa propriedade, inclusive a gente já falou várias vezes, essa longevidade aí dos cães é muito pela alimentação, né? Por ela, ele... E esse estudo, né? Que cresceu da ração. É realmente uma tendência e todo mundo está gostando. E aí, nós temos algumas opções para vocês. Rafa, ele é o expert na ração desidratada. Você gosta dessa ração? Ela é gostosa? Tem. Você já experimentou? Não, não experimentei. Mas assim, tem tido uma boa aceitação, sim. Tem, né? Mas imagina, o que o seu cãozinho comer... Porque ela vem assim, desidratadinha, você coloca água morna e ela fica assim. Lembra os sucrilhos, na verdade, né? Você imagina que lembra um sucrilhos de alguma coisa. Uma quantidade de água, de repente uma água filtrada, morninha, você já vê, deixa aí um tempinho, um pouquinho. É sempre interessante lembrar, fazer com que o proprietário faça uma quantidade pouquinha, para não deixar essa comida muito exposta por um bom tempo. Fez a quantidade, comeu aquele pouquinho, se ele quiser até fazer mais, ou de repente repetir a dose, pode. Mas sempre fazer uma quantidade pouquinha. A gente sempre fala, não fica deixando comida lá no pote. Ele tem que comer, é o que ele vai consumir, né? A alimentação natural e sem conservante nenhum. Ela não tem conservante. Então, comeu, acabou. Aí, além dessa, tem a Pet Nativa, que quem é expert é a Josi. Porque lá no Molecão é assim, eles são... tem a equipe unida, focada cada um num também. A gente já mostrou no programa o sucesso da Pet Nativa e dessa comida que parece... É a nossa comida, né? É a nossa comida, Renata. Não tem assim, sem tirar e sem pôr. Tá? É feita de arrozinho integral, batata doce. Tem diversas proteínas, que é o frango, o peru, a carne, entendeu? Tem para todos os tipos de cachorro, desde do saudável ao alérgico, ao cardíaco, entendeu? Agora, e os cachorrinhos mais esfomeados, que estão gordinhos, eles podem comer? Podem. Inclusive, tem próprio para eles também, tá? Sem problema nenhum. Ele pode entrar na alimentação natural, aí de acordo com o veterinário, né? O que ele vai ter que pesar, tudo para saber. Inclusive, também tem os petiscos naturais também. Porque, poxa... Além de estar fazendo... Vem, Rafa, a gente vem junto também. Vem junto, Rafa. Vem junto. A gente vem de coreografia. Além de estar fazendo uma dieta, o pessoal, geralmente, o que eles fazem? Tira tudo. Poxa, o bichinho já está numa dieta, já está sofrendo ali. Aí, o que a gente tem? Vamos dar uma força. Vamos dar um petisco mais natural, mais desidratado também, que é o caso do Canix, que é o corinho do boi. Ele é desidratado, tá? Tem de frango, tem de fígado, tem para gato também, tá? A gente fala de cão, 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 mas tudo isso tem para gato também. Sim, sim, tem o para gato também, que a base também é de fígado. Quantas vezes por dia? Pelo menos uns dois por dia já está bom. E o Rafa falou uma coisa importante, porque no Molecão Zen não é só que tem esses produtos todos lá à disposição. Todos os profissionais, os veterinários, eles são focados nessa linha alternativa, com florais, com acupuntura, com essa linha natural de alimentação. Então, é muito importante, antes de fazer qualquer transição de alimentação do seu animal, procurar o veterinário e ver o que ele indica melhor, né? É verdade. Sua equipe está arrasando, Tia. Ai, adorei. Josi e Rafa sabem tudo, Douto, viu? Só preparadinhos. É isso, essa foi a participação do Pet Shop e Molecão aqui em Santos, na Pet Friends. É, semana que vem nós voltamos, provavelmente lá no Molecão 3, né? No Pet Zen, né? Que a gente está adorando, por favor, olha lá, agora vai ficar uma ciumeira. Mas porque é uma novidade e é legal mostrar isso para vocês, a gente viver melhor, não só a gente, mas também com os nossos cãezinhos e gatinhos. Eles são muito humanizados, né? Então, eles estão muito próximos da gente. Então, por que não eles terem um pouco, né, do nosso para eles? Nosso cuidado. Se a gente cuida da nossa alimentação, vamos cuidar dele também. Tchau. Tchau. Tchau.